Alô galerinhas, é o Ricardo falando de cá, aqui é o Thiago. Mais um projeto na nossa vida, mais um sonho se realizando e mais uma expectativa gerada dentro do nosso coração, né? Acho que cada música que a gente lança é como se fosse o nascimento de um filho, né Thiago? Pra já dar a mente, mais um filho nascendo. Hoje estamos aqui acompanhando a gravação do clipe, a primeira parte do clipe, vamos dizer assim. Vamos aqui na casa do Fidel e do Jax, que toparam a fazer parte desse clipe, desse projeto. Tenho certeza que vai ficar muito bacana com produção aí do Diegão, né Zé? Produção do Diegão, da Mainara, Rafael Terra e eu tô aqui, confesso que por dentro tô bastante ansioso. É como se a gente estivesse gravando o primeiro clipe, é como se estivesse gravando o primeiro DVD é como se estivesse gravando a primeira música da nossa vida, muito ansioso pra ver esse clipe pronto, pra ver esse clipe nas redes sociais, pra ver vocês assistirem esse clipe. Aguardem que tá vindo sucesso, bisgordinho, tá chegando. E aí, um beijo do tamanho da nossa barriga pra vocês, vocês ficam tudo com Deus. O povo tem aí. Fala você. Não, fala você. Fala eu então. Não, fala você. Não, eu falo. Fala você, fala você. Tá ouvindo aí. Ô meus filhos, aí é bom em vocês, tá aqui eu, Jacques Zonier, e o Fidelis falando, e falando também pra vocês, nós tá aqui em casa gravando o clipe de nossos companheiros, Zé Ricardo e Thiago. Você gostou de gravar? É, ó, de novo, vai ver a sua cara. É dois goianos que já tá acostumado a tomar um goró, e aí nós fazemos uma festa e chamam dois americanos que, ó, fraco no trem, não aguentou até o final da festa. Não aguentou, não aguentou até o final da festa. Não aguentou, não aguentou, não aguentou até o final da festa. E aí sobrou, nós tivemos que fazer esse esforço, e o Jacques Zonier, que inclusive fizemos um esforço muito grande. Muito grande, assim, não queria de maneira nenhuma, né, o Jacques. Já que os caras não deu conta, sobrou tudo pra nós. Alguém tem que dar conta. Então vocês ficam ligados que o vídeo vai sair logo, logo, e vocês veem, nós gravamos aqui em casa, rapaz, que tem um peteca, que nós fizemos uma festa, rapaz. Foi bom, foi bom. Assiste aí que vale a pena, e comenta, curta, curta, curta todo mundo. Não é não, Tiana? Até a Tiana gostou que tá aqui. Até a Tiana tá aqui. Cadê o Sebastião? Sebastião? Só falta o Sebastião. Deve estar entretido pelo aí. Fala, galera. Aqui quem fala é Rafael Gordo, agente da dupla Zé Ricardo e Thiago. Tivemos a oportunidade e a felicidade de achar uma música que será a mais tocada do Brasil no ano de 2021. E acredito que você vai gostar muito. E aguardem, contratantes, prefeituras, rodeios, que 2021 é Zé Ricardo e Thiago na cabeça. Trabalho com a dupla Zé Ricardo e Thiago já há alguns anos. Os gordinhos mais queridos do Brasil. Nós temos a honra de, por onde nós passamos, as pessoas adorarem o show. Os gordinhos realmente são um fenômeno. E hoje estamos novamente aqui com a Terra Produções. Estamos aqui com o Diego Souza, que é um grande produtor. Está fazendo esse excelente trabalho. Então, conto com todos vocês. Vamos assistir já já aqui no nosso canal. Muito obrigado. Hoje a gente tá gravando um videoclipe especial. Um videoclipe diferente e cômico, como sempre. A gente preparou uma fotografia maravilhosa pra esse videoclipe. Simulando aí uma resenha que o Jacques e o Fidelis preparou. Sabe com aqueles americanos? Vão estar presentes também. E mais uma vez, a Terra Produções está aqui. Captando essas imagens maravilhosas. Pra produzir este videoclipe maravilhoso pra vocês. Eu tenho certeza que esse será mais um grande sucesso. Gravado aqui pelas lentes da Terra Produções. Boa noite, galera. Estamos aqui hoje no Alabama, em Goiânia. Gravando um single incrível da dupla Zé, Ricardo e Thiago. Eu sou muito fã dos meninos. Acompanho o trabalho deles há um tempo. E a gente vem tendo o prazer de trabalhar junto com a Golfão Produções. Anderson Golfão, Rafael Gordo, toda a galera, toda a equipe. Obrigado de coração por essa oportunidade. A moda é a cara do Goiás. Estamos aqui tendo o prazer de poder produzir essa faixa e arranjar. Aqui nesse estado lindo, nessa cidade maravilhosa. Fazendo o nosso balanço aí. Obrigado! Valeu! E aí, pessoal, beleza? Tudo bem? Meu nome é Cris Chevalese. Eu sou engenheiro de áudio. Eu tô aqui participando do projeto do meu amigo Diego de Souza. Da gravação da Ilha 43, que tá sendo feita aqui em Goiânia. Tá bom? Nessa boate linda aqui. A música é do Zé, Ricardo e Thiago. Produção do Diego de Souza. Produção de vídeo do Terra Produções. E produção geral da Mainara Cunha. Eu tô usando a minha mesa pra fazer a captação. Que é a Waves LV1. Ela vai disparar o VS. Eu vou fazer a captação. O nosso batera, que é a participação especial que vai estar aqui hoje, é o Digão, tá? O famoso baterista que tá aqui atrás, aqui agora. Eu queria agradecer a vocês por estar assistindo esse vídeo. Muito obrigado por ter participado desse projeto, tá? Olá, pessoal. Meu nome é Mainara. Eu tô aqui em Goiânia hoje, no Bar, Alabama. E a gente tá gravando aqui o clipe dos meninos Zé, Ricardo e Thiago. Onde eu tô fazendo a produção geral. Ontem a gente gravou lá com os meninos, o Jacques Vanier e o Fidelis. E ficou bom demais. Vocês vão poder conferir depois essa segunda parte, juntamente com a primeira. Onde vai dar um clipe sensacional. Eu queria agradecer a confiança dos meninos e do Golfão por confiar no meu trabalho. E chamar a gente pra vir até aqui. Muito obrigada. Galera, vou confessar uma coisa pra vocês. Eu acho que Zé Ricardo e Thiago, a gente não seria nada se não fosse vocês que estivessem aí nos assistindo nesse momento. Acabamos de gravar essa nova música do Zé Ricardo e Thiago, a nossa nova música de trabalho. Recebam com muito carinho a energia que a gente recebeu depois de sete meses sem pisar no palco. Inexplicável, né, Thiaguinho? Verdade. E a gente não poderia deixar Goiânia de fora, né, cara? Que com certeza foi a cidade que mais abraçou o Zé Ricardo e Thiago. Esse clipe também é uma homenagem pra Goiânia, pra Goiás, nossa terra querida. Beijo. Obrigado demais. E o Jeanette, em breve, clipe novo dos gordinhos. Que Deus abençoe muito a vida de cada um de vocês e recebam com muito carinho o novo clipe dos gordinhos de Zé Ricardo e Thiago. Bebê, então não vem pro meu Goiás. Bebê, gostou, faz barulho!